Bem-vindos a este vídeo especial, onde exploraremos os cinco maiores milagres de Jesus Cristo, provas incontestáveis de seu poder divino e de sua missão redentora na Terra. Prepare-se para uma jornada emocionante e transformadora, onde cada milagre revelará a profundidade da compaixão de Jesus, sua autoridade sobre a criação e seu compromisso inabalável com a humanidade. Estes eventos extraordinários não são apenas relatos históricos. Eles são testemunhos vivos do amor e do poder de Deus em ação. Portanto, prepare seu coração e sua mente para esta experiência única. Deixe-se envolver pelas histórias de cura, perdão e transformação que marcaram a vida de tantas pessoas e que continuam a ecoar através dos séculos. Acompanhe-nos nesta jornada e descubra como os milagres de Jesus são provas incontestáveis de seu poder divino e de seu amor eterno por cada um de nós. A história dos três jovens na fornalha de fogo ardente é um relato poderoso de fé e proteção divina que antecede o nascimento de Jesus Cristo, mas que contribui de maneira significativa para a compreensão dos milagres realizados por ele. Esta narrativa encontra-se no livro de Daniel, capítulo 3, e envolve Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens judeus que foram levados cativos para a Babilônia. Sob o reinado de Nabucodonosor, eles se destacaram por sua sabedoria e devoção a Deus, recusando-se a adorar a imagem de ouro erguida pelo rei, desafiando assim uma ordem direta. Nabucodonosor, enfurecido pela desobediência, ordenou que os jovens fossem lançados em uma fornalha aquecida sete vezes mais do que o normal. A intensidade do fogo era tamanha que os soldados que os lançaram na fornalha foram consumidos pelas chamas. No entanto, um milagre extraordinário ocorreu. Os três jovens caminharam ilesos no meio do fogo, e uma quarta figura, semelhante a um filho dos deuses, apareceu ao lado deles. Este evento não só demonstrou a proteção divina, mas também prefigurou a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que traria salvação e proteção a todos que nele confiassem. A presença da quarta figura na fornalha é interpretada por muitos teólogos como uma manifestação pré-encarnada de Cristo, uma teofania que apontava para a futura encarnação do verbo. Este evento, portanto, não apenas reforça a ideia de que Deus protege seus fiéis, mas também prepara o terreno para os milagres que Jesus realizaria em seu ministério terreno. A história dos três jovens na fornalha ardente é um testemunho da fidelidade de Deus e da promessa de que Ele está presente em meio às provações, um tema que Jesus reiteraria em suas palavras e ações. O segundo milagre que abordaremos é o exorcismo do homem possuído por demônios na região de Gadara, um evento que demonstra de maneira contundente o poder de Jesus sobre as forças do mal. Este relato encontra-se nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e narra a história de um homem que vivia entre os sepulcros, atormentado por uma legião de demônios. Sua condição era tão grave que ninguém conseguia contê-lo, nem mesmo com correntes. Ele vivia em constante tormento, gritando e ferindo-se com pedras, uma imagem perturbadora do domínio maligno sobre sua vida. Quando Jesus chegou à região de Gadara, o homem possuído correu ao seu encontro e prostrando-se, clamou em alta voz, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Marcos 5, 7 Os demônios, reconhecendo a autoridade de Jesus, suplicaram para não serem enviados ao abismo, pedindo permissão para entrar em uma manada de porcos próxima. Jesus, com sua autoridade divina, ordenou que os espíritos imundos saíssem do homem e entrassem nos porcos, que, em seguida, precipitaram-se no mar e se afogaram. Este milagre não apenas libertou o homem de sua terrível aflição, mas também revelou a supremacia de Jesus sobre todas as forças espirituais malignas. A transformação do homem foi imediata e completa. Ele foi encontrado sentado, vestido e em perfeito juízo, um testemunho vivo do poder restaurador de Cristo. A notícia desse evento extraordinário espalhou-se rapidamente, causando tanto admiração quanto temor entre os habitantes da região, que pediram a Jesus que se retirasse de suas terras, assustados com a magnitude de seu poder. O terceiro milagre é a ressurreição de Lázaro, um evento que revela de maneira sublime o poder de Jesus sobre a morte. Este milagre, registrado no Evangelho de João, capítulo 11, é um dos mais emocionantes e significativos de todo o ministério de Cristo. Lázaro, irmão de Marta e Maria, era um amigo querido de Jesus. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, esperando que ele viesse curá-lo. No entanto, Jesus deliberadamente permaneceu onde estava por mais dois dias, afirmando que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus. Quando Jesus finalmente chegou à Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há quatro dias. Marta, ao encontrar Jesus, expressou sua dor e fé ao mesmo tempo, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. João 11, 21 Jesus respondeu com uma declaração poderosa, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25 Esta afirmação não só consolou Marta, mas também preparou o terreno para o milagre que estava prestes a acontecer. Jesus, profundamente comovido pelo sofrimento de Marta, Maria e dos outros presentes, dirigiu-se ao túmulo de Lázaro. Após ordenar que a pedra fosse removida, ele elevou seus olhos ao céu e orou ao Pai, agradecendo por sempre ouvi-lo. Então, com uma voz forte e autoritária, Jesus clamou, Lázaro, vem para fora. João 11, 43 Imediatamente, Lázaro saiu do túmulo, ainda envolto em suas faixas funerárias, vivo e restaurado. Este ato extraordinário não apenas trouxe Lázaro de volta à vida, mas também serviu como um sinal inconfundível do poder divino de Jesus, confirmando sua identidade como o Filho de Deus. O quarto milagre que abordaremos é a cura do cego Bartimeu, um evento que ilustra a compaixão de Jesus e seu poder de restaurar a visão física e espiritual. Este milagre é narrado nos Evangelhos de Marcos e Lucas e ocorre enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, passando pela cidade de Jericó. Bartimeu, um mendigo cego, estava sentado à beira do caminho quando ouviu o que Jesus de Nazaré estava passando. Com uma fé inabalável, ele começou a clamar em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10, 47 Apesar das tentativas da multidão de silenciá-lo, Bartimeu persistiu em seu clamor, demonstrando uma determinação e fé impressionantes. Sua insistência chamou a atenção de Jesus, que parou e pediu que trouxessem o cego até ele. Quando Bartimeu foi levado à presença de Jesus, o mestre lhe perguntou, O que queres que eu te faça? Marcos 10, 51 Bartimeu respondeu com simplicidade e fé. Mestre, que eu veja! Este pedido direto e sincero foi atendido imediatamente por Jesus, que declarou, Vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, Bartimeu recuperou a visão. A cura de Bartimeu é um testemunho poderoso da resposta de Jesus à fé genuína e persistente. Este milagre não apenas restaurou a visão física de Bartimeu, mas também simbolizou a iluminação espiritual que Jesus traz àqueles que o buscam com sinceridade. Após ser curado, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho, tornando-se um seguidor dedicado e um exemplo vivo do poder transformador de Cristo. Sua história é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias ou das vozes que tentam nos desencorajar, devemos clamar a Jesus com fé, confiando que Ele nos ouvirá e responderá. O quinto milagre é a cura do paralítico, um evento que não apenas demonstra o poder de Jesus para curar doenças físicas, mas também sua autoridade para perdoar pecados. Este milagre é registrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e ocorre em uma casa em Cafarnaum, onde Jesus estava ensinando. A casa estava tão cheia de pessoas que não havia espaço nem mesmo junto à porta. Quatro homens, determinados a levar seu amigo paralítico até Jesus, subiram ao telhado, abriram uma passagem e desceram o homem em sua maca bem diante de Jesus. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5 Esta declaração surpreendeu a todos os presentes, especialmente os escribas e fariseus, que começaram a questionar em seus corações, Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Jesus, conhecendo seus pensamentos, confrontou-os diretamente, perguntando, Por que pensais assim em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Marcos 2, 8 Para demonstrar que ele tinha autoridade tanto para perdoar pecados quanto para curar. Jesus então ordenou ao paralítico, Levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Marcos 2, 11 Imediatamente, o homem se levantou, pegou sua maca e saiu diante de todos, deixando a multidão maravilhada e glorificando a Deus. Este milagre não apenas restaurou a saúde física do paralítico, mas também confirmou a identidade divina de Jesus e sua autoridade sobre o pecado. A cura do paralítico é um testemunho poderoso de que Jesus é o Filho de Deus, com poder para trazer perdão e restauração completa àqueles que nele confiam. Agradecemos profundamente por terem nos acompanhado nesta jornada através dos cinco maiores milagres de Jesus Cristo. Esperamos que cada relato tenha tocado seu coração e fortalecido sua fé, lembrando-nos todos da presença constante e poderosa de Deus em nossas vidas. Estes milagres não são apenas eventos do passado, eles são manifestações eternas do amor e do poder divino que continuam a inspirar e transformar vidas até hoje. Que as histórias de cura, perdão e transformação que exploramos juntos sirvam como um farol de esperança em sua vida. Que você possa encontrar consolo nas palavras de Jesus e força em sua presença, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que a fé demonstrada por aqueles que foram tocados por seus milagres e inspire você a buscar uma relação mais profunda e significativa com o Salvador. Mais uma vez, agradecemos por terem assistido a este vídeo. Que a paz e a graça de Jesus Cristo estejam com você e sua família. Continue a buscar a verdade e a luz em sua palavra. E permita que os milagres de Jesus sejam uma fonte contínua de inspiração e renovação espiritual em sua vida. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Amém. Amém.